Informação de que no dia que supostamente o ET foi capturado, existe a informação de que há um único vídeo da captura do ET. E esse produtor americano, James Fox, que a gente vai ver a imagem dele aí, vai aparecer ele aí daqui a pouquinho. Ele fez um documentário sobre a aparição do ET, um documentário no final do ano passado, e agora ele está oferecendo um... Na verdade, são esse aí, esse que você viu na imagem aí, ele está oferecendo 200 mil dólares, 200 mil dólares para quem tiver esse vídeo do suposto ET de Varginha que apareceu aqui em 1996. Rapaz! E tem mais, não acabou não, ele ainda está oferecendo 50... Esse aí, esse é o produtor, ainda está oferecendo 50 mil dólares para quem tiver uma foto do ET. Opa, oi! Mas quem quer dinheiro? É o show do milhão do ET! Um 200 mil dólares! Atenção, Varginha! Isso não é história, isso é realidade! O americano, ele está doando um milhão de reais para quem tiver o vídeo do ET, que supostamente apareceu em Varginha! Quem quer 200 mil dólares? Você quer, Rafael? Você está louco? Adelir, quem tiver esse vídeo, o James Fox deixou claro na entrevista que ele deu. Isso! Quem tiver o vídeo, é só aparecer, mandar o vídeo que vai receber um milhão de reais. Cadê o Silvio Santos? Oi! Mas quem quer dinheiro? É quase o show do milhão! É o show do milhão! E atenção, o Silvio está aí! É o show do ETzão! Ô, Sandro, o Silvio está por aí ou não? Se o Silvio estiver aí, você precisa pôr até a vinheta dele aí, que eu vou desenhar um negócio para você! Pensa! Olha, é verdade, viu, gente? Não estamos brincando, não! Atenção, você que está ligado aqui no nosso jornal, isso aqui é sério! Como é que faz, Rafael? Se alguém tiver o vídeo, vai que uma pessoa de Varginha vai ficar milionária da hora para outra! Vai que alguém... Como é que faz? Tem que procurar ele nas redes sociais, James Fox, é esse aí da tela, Ademir! É mais fácil, ó! É mais fácil achar o dinheiro na carteira do Pelinha do que achar esse homem, viu, Rafael? É verdade! E tem também quem intermediar! Quem intermediar esse vídeo vai levar uma bufufa também! Então... Agora, vamos falar uma coisa aqui? O que ele deixou claro é o seguinte, ele não quer um vídeo feito agora, ele quer é o vídeo de 1996, quando a criatura teria sido capturada! Inclusive, Ademir, ele afirma na entrevista aí, existe uma criatura capturada e ela foi levada para os Estados Unidos! E ele afirma! E ele veio aqui em Varginha, ele é americano! Ele veio em Varginha no ano passado, passou uns dias aqui, fez um documentário e ele afirma com todas as letras, existe essa criatura! Então, é o seguinte, eu vou trazer o VT, atenção você que é varginhense, se você tem esse vídeo, você vai ficar milionário, você vai ganhar 200 mil dólares e eu vou ser o seu empresário! O intermediador ganha também! É, você me chama que nós vamos montar, vai eu e a Juliana, Juliana, eu vou te levar também, Juliana, nós vamos montar no avião e vamos lá para os Estados Unidos! Roda aí, vamos ver! Uma história que ganhou o mundo em janeiro de 1996, a suposta visita de um extraterrestre na cidade ganhou as páginas dos jornais e a imaginação das pessoas. 27 anos e a visita do morador de outro planeta continua rendendo. No ano passado, o caso ganhou um documentário americano dedicado à história que ainda está cheia de interrogações. O filme Momento do Contato, o caso Varginha, revive o ano de 1996 e reencontra os moradores da cidade mineira que relatam ter visto criaturas estranhas e objetos voadores. Na época, o diretor James Fox falou com a equipe do SBT em Hollywood. Ele ainda afirmou que uma destas criaturas foi capturada. E pergunto, para onde foram levados esses ETs? Mas não parou por aí. Agora, James participou de uma live no canal Paranormal e foi ao vivo que ele fez a proposta. Ofereceu quase um milhão de reais por um vídeo com a criatura que teria aparecido em Varginha. Ok, não anônimo. Não anônimo. Ok. 200 mil dólares. Ok, ele falou que se a pessoa tiver coragem e vier se expor com esse vídeo, falar um pouco sobre como que conseguiu o vídeo ou algo do tipo assim, ele estaria oferecendo aí 200 mil dólares. Ele ainda fez mais propostas por algum material do ET de Varginha. Agora, uma foto. Se você tiver somente uma foto... Ele paga 50 mil dólares somente por uma foto dessa criatura. E 10 mil dólares para a pessoa que intermediar. Eu vou ser o intermediador desse negócio. Atenção, mercado! What is your name, Ademir? My name is... Não sei o quê. Aqui está o ET. O ET. O ET. O ET. Deixa eu ver. Está parecendo uma Kombi a diesel. Esse ET. Esse filho... Será? Será? ET. O que você quer, ET? Você quer... Dinheiro, ET? ET. Será que realmente eu vou levar esse dinheiro para casa? Será que eu vou? Atenção! Quem está ligando a TV agora? O americano, ele dá. Pega a imagem aí. Pega o vídeo aí do americano. Põe no ar aí. Isso. Põe na telinha aqui. Aqui no quadradinho. Põe aqui no quadradinho. Você vai vendo. Ele paga um milhão de reais para quem encontrar o ET. E eu acho que eu encontrei. Vão meter. Vão meter. Vão meter. Vão meter. Está aqui. Está aqui, gente. Vão meter. Vou levar o ET. Vamos. Vão meter. Vamos. Vamos. Já amarra ele aí. É uma barbaridade. É uma... Será que está dando dinheiro a ser isso? Pior que está. É uma barbaridade.